Olá, meninas, tudo bem? Meninas, vamos hoje, olha, aprender a fazer esses mini pinheirinhos, tá? Vocês podem tá fazendo pra decorar sua árvore de Natal, podem tá fazendo chaveirinho com eles também, tá? Decorando aí o seu presépio, a sua árvore, o que vocês quiserem tá decorando, tá bom? É, aqui, olha, vocês tem a opção de colocar a neve neles, isso aqui, meninas, essa nevezinha, que eu até botei aqui na mesa, é simplesmente isso daqui, olha. É isopor ralado, gente, olha, vocês vão pegar, tem aqueles ralador de verdura e legumes que você usa na sua casa. Então, você vai pegar aquele ralinho, vai pegar o isopor e ralar, bem raladinho, e você faz essa neve aqui, tá? Aqui no canal tem um vídeo, é, onde eu ensino também a vocês fazerem, é tingir, tá bom? O isopor e como ralar e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, como eu falei, tem a opção de vocês colocar a neve, ó, o pinheirinho com a neve, e também sem a neve, também fica muito bonito, olha. Tão vendo? Lindo, 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 lindo. Deixa eu tá assim, ó, de cima pra baixo pra vocês verem, ó, tá? Então, a gente vai fazer eles hoje, certo? É, essa casinha aqui, meninas, essa casinha, essa casinha luminária, também já tem aqui no meu canal, tá certo? Inclusive, eu mostro a vocês como fazer, é, tipo esse reboco aqui, né, daquelas casinhas, aquelas taperas que era, é, antigamente o pessoal usava, é, pra, é o barro, tá? Isso aqui, olha, já faz bastante tempo que eu fiz, tá? Do mesmo jeitinho, tem duração longa, tá? Então, quem quiser aprender, é só ir aqui no meu canal, e você vai procurar, e vai ter essa, essa casinha luminária, tá bom? Ou você pode usar, é, a luzinha de LED dentro, né, aqueles piscas de árvore de Natal, ou pode tá usando, meninas, a velinha fake, tá, ó? Essa velinha aqui, tá bom? Vocês, quem sabe aí, na casa de vocês, pode usar até o pisca, é, colorido, aqueles que apagam e acendem, esse daí fica paradinho assim, tá? Então, meninas, pra essa aulinha, a gente vai precisar, olha, tem dois tamanhos, eu fiz esse daqui, maiorzinho, tá? E fiz o menorzinho, eu gostei mais do menorzinho, acho que ficou mais mimosinho, tá? É, pra fazer esse pequeno aqui, meninas, vocês vão precisar de três pedacinhos, como esse aqui, ó, tá? Do EVA, eu tô usando EVA com glitter, mas você pode tá fazendo com EVA sem o glitter, tá certo? Então, pra o primeiro quadradinho, você vai cortar, medir, a medida dele é 5,5, tá? 5,5 aqui, 5,5 aqui. Esse outro aqui é 5, só, tá? 5,5 nesse centímetro, esse aqui, 5 centímetros, e esse outro pedacinho, 3 centímetros, tá bom? Pra você fazer esse maiorzinho, você vai precisar de quatro pedacinhos desse, e não três. Três você usa pra fazer o pequeno, e quatro pra fazer o grande. Só que essa base aqui, essa parte aqui de baixo, você vai cortar um quadradozinho de 7 centímetros, tá? E o resto são essas medidas aqui. Então, no caso aqui, esse maior, você vai cortar um quadrado de 7 centímetros, um quadradinho de 5,5, outro de 5, e o outro de 3, certo? Então, bora lá. Aqui, olha, você vai cortar, já tá cortadinho. Se você não souber onde é o meio, deixa eu pegar aqui uma caneta. Aqui, olha, pra você cortar certinho, não cortar errado, você dá aqui um, amassa aqui. Vem aqui, olha, amassa aqui de novo, dá um apertinho, né? Pra você descobrir onde é o meio, olha. Achou o meinho? Faz esse pontinho aqui com a caneta, tá? Aí, você vem com a sua tesoura, olha, e vai cortar até aqui. Não vai cortar até o meio, não, tá? Você vai deixar pelo menos meio centímetro aqui, ó, ou um centímetro aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? Sem cortar, tá? E vai fazer isso aqui, olha, dos quatro lados. Cortou. Ó, certo? Vai ficar assim, olha, cortadinho, tão vendo? Agora, você vai pegar aqui a sua colinha quente, que vamos precisar da colinha quente, tá? Olha, prestem atenção à montagem, certo? Quem tiver dúvida, é só voltar. Volta o vídeo aí, olha. Vai passar um pouquinho de colinha aqui, olha. É só um pouquinho, meninas. É só um pinguinho mesmo. E vai juntar as duas pontinhas aqui, ó. Juntou as duas pontinhas, segura, tá? Você, lembre, olha, você vai passar a cola do lado do, do, que tem o glitter, tá? Se você for usar, é, o EVA sem o glitter, é do mesmo jeito. É só prestar atenção aqui. Então, você vai fazer isso aqui, ó, dos quatro ladinhos. É só um tequinho mesmo, menina. É só a pontinha mesmo. Não vai colar muito, não, que ela não pode, olha. Tão vendo aqui, olha? Ela não pode ficar assim, olha. Pregada, colada toda, não. É só mesmo a pontinha mesmo, certo? Senão, ela não vai dar esse caimentozinho aqui da árvore. Ó. É só pra melar mesmo a ponta com a cola. Segura aqui, aperta um pouquinho. Põe aqui a colinha. Aperta. Certo? Olha, ficou assim, coladinha, tá vendo? Os quatro pedacinhos. Tão vendo? Ficou tipo uma florzinha, ó. Certo? Agora, você vai virar, olha, de ponta cabeça. Vai aqui, olha, passar um pouquinho de cola também aqui, olha. Desse ladinho, um pinguinho só. E vai juntar as duas pontinhas, olha. Juntou, tá vendo, olha? Botou a colinha aqui. Vai pegar um ladinho com o outro, ó. Vai juntar as pontinhas. Segura. Segura. Espera a colinha secar, tá? Não coloca a cola e aperta e solta não, senão vai ficar repuxado. Tá bom? Tá bom? Olha. Agora, vai virar, olha. Eu não colei aqui esse lado. Vai colar esse lado aqui também, ó. Olha. Assim, tá vendo? Passa a cola aqui. Um pinguinho de nada, gente. Um pinguinho de nada, ó. Acho que até botei demais aqui. Vou puxar aqui. Olha. Segura. Prestem atenção. Se não entendeu, volta o vídeo. Volta aí quantas vezes for necessário, tá bom? Colou, ó. Colou, ficou assim, tá vendo? Agora, você vai virar. Olha. Virar. Vai abrir aqui, olha. Olha, tá vendo? Abriu. Vai empurrar aqui com o seu dedinho aqui, nessa parte. Você vai empurrar pra frente, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha. Colocou o dedinho aqui, empurrou. Ficou assim. Tá? Agora, vai vir aqui, olha. Na parte de trás. Passa a colinha aqui, ó. E cola. Segura aqui. Tá vendo? Segurou, colou. Colou, colou. Ó. Pronto. Colou. Ficou assim. Tão vendo? Vai fazer nos três pedacinhos. Nos três pedacinhos, certo? Olha, mesma coisa aqui. Vai cortar. Tá? Não corta até no meio. Senão, você vai estragar o seu EVA. Não pode estragar no meio. Tá? Cortar até o meio. Porque é justamente essa côncova aqui, ó. Que você tem que deixar. Que é onde você vai colar as outras em cima dela. Tá? Certo? Tão vendo? Ó. Agora, vai fazer aquele mesmo processo outra vez. Olha. Colinha aqui na pontinha. Aqui também. Aqui também. E na outra. É fácil, menina. de fazer. Vocês podem até achar difícil eu fazendo aqui, vocês assistindo aí o vídeo. Mas, depois que você pega a prática. Depois que você fizer o primeiro. Você vai ver como é fácil. Tá? Olha. Colou. Colou. Olha. Tão vendo? Ficou a florzinha. Certo? Ficou a florzinha. Quando você colar aquela parte de trás, onde eu falei. É essa parte daqui, olha. Que vai ficar aqui pra fora, assim, olha. Tá vendo? Ó. Ela vai ficar assim. Tá? Mas, primeiro, você vai ter que vir aqui, olha. Na parte de trás. Passar um pouquinho de cola aqui. Juntar as duas pontinhas, ó. Juntou as duas pontinhas. Segurou. Olha. Tá vendo? Parece até uma pessoazinha em pé. Com os bracinhos abertos. Né? Aí, vem aqui, ó. Passa um pouquinho de cola aqui também. Ó. Segura. Se botar muita cola, tira o excesso, tá? Segura, ó. Tão vendo? Tira o excesso da cola que fica pendurada. Não se fiar pra dar cola. Ó. Ó. Colou. Agora, vamos virar pra cá, olha. Vai abrir, olha. Abriu aqui, ó. Tá vendo? Abriu. Ó. Coloca seu dedinho aqui, ou a ponta da caneta, pra você empurrar ela aqui, ó. Ó. Tá vendo? Certo? Aí, vem aqui, passa a colinha aqui, ó. E cola. Segura. Segura. Ó. Colou, tá? E vai ficar assim. Quando você for montar, tá vendo? Vai ficar assim. Eu vou fazer essa outra pequenininha aqui e volto já com vocês. Pronto, pessoal. Já colei, tá? O pequenininho, ó. Colei os três, tá? Agora, a gente vai pra montagem. Meninas, é... É... No final do vídeo, eu vou dar dois avisos aqui pra vocês, tá bom? É... As meninas lá do meu grupo do WhatsApp já sabem. Mas vocês que são inscritos aqui no canal ainda não sabem. Então, eu vou dar dois avisos aqui a vocês no final, tá bom? Outra coisa, gente. Olha, esse... Esses bichinhos aqui... É... Não é aquela pinha natalina, tá? Ó. Não é pinha natalina. Mas ela quebrou um galho grande aqui pra mim, tá? Ela serve como uma pinha, tá? Mas não é. É esse tipo de ramagem aqui, meninas. Olhem. Vocês encontram ela em área costeira, perto da praia, tá? Ela dá muito, muito mesmo com abundância. Você colhe ela verdinha. Deixa ela desidratar na sombra. E depois vocês podem estar usando aí pra ornamentar seus vasos. Usar no Natal, né? Que é bem... Eu acho ela bem natalina, tá bom? É... Perto de rios também você pode encontrar. Mas... Com... Com certeza... Em área costeira de praia é onde você encontra mais com abundância. É na área costeira, tá bom? Então... Você pode estar usando aí pra sua decoração. Então, aqui, meninas. Vamos aqui pro que interessa, né? Olha. Você vai pegar a primeira, que é a maiorzinha. Vai passar a colinha aqui, ó. Vai pegar a segunda. Que é a menor. Olha. E vai pegar essa pontinha. Centralizar aqui, olha. No meio. Tá vendo? Fica no meinho. Bota ela aí na sua mesinha pra você botar ela em pezinha certinho, ó. Tá? Deixa eu afastar aqui essa neve, né? Ó. Tá? E segura aí um pouquinho. Ajeita se ela tiver tortinha. Vem com a outra, ó. Passa um pouquinho de cola. Vem com a pequenininha. A mesma coisa, olha. Centraliza. Ó. Tá vendo? As pontinhas, minha, sempre tem que ficar aqui, ó. Entre uma e outra. Tá vendo a pontinha? Não tem erro, ó. Tá? Fica assim. Aproveita pra ajeitar aí enquanto a cola tá mole, né? Pronto. Agora, meninas, pra fazer essa parte aqui, olha. Tá? Que bota o cordãozinho. Tá? Você pode fazer com o próprio EVA. Ou pode tá usando essa partezinha aqui, que é essa aqui, ó. Ah, caiu. Que é essa partezinha aqui da bolinha, ó. Da árvore de Natal. Tá? Aquelas bolinhas do ano passado, do ano retrasado, que vocês têm aí. Vai jogar fora? Não joga. Aproveita. Olha, a cabecinha desse anjinho aqui da aulinha anterior, eu fiz com bolinha de árvore de Natal. Eu reciclei. Tá? Então, não joga fora. Então, se você não quiser usar essa daqui. Olha, que fica muito lindinha. Tá? Você pode tá usando... Deixa eu colar logo ela, porque eu vou usar ela, tá? Mas eu vou ensinar como vocês vão fazer com o EVA, tá? Olha. Vou colocar aqui. Olha. Tão vendo? Como ficou. Certo? Vai ficar assim, tá bom? Agora, eu vou ensinar vocês como fazer com o EVA. Se você não quiser tá usando a cabecinha da bolinha de árvore de Natal, tá bom? Olha. Você vai pegar aqui, vai deixar um centímetro, tá? Vai cortar aqui, ó. Na largura, um centímetro. O tamanho, você que decide, tá? Ou você vai usar uma linha assim, olha, como essa. Que ela é meia grossinha, tá? Olha. Vai dar um nozinho assim. Ou você pode tá usando até o cordão encerado também, meninas, tá? Faz o... Usa aí o cordãozinho que vocês tiverem em casa, o que vocês quiserem usar, tá bom? Até mesmo um fitilho de cetim, vocês podem tá usando também. Olha. Dá um nozinho aqui, ó. Tá? Corta aqui o excesso. Olha. Cortei o excesso. Agora, eu venho aqui. Passo um pouquinho de cola, ó. Passo um pouquinho de cola aqui. Deixa eu empurrar aqui essa cola, que ela tá já quase saindo aqui. Pronto. Aí, você pega o seu cordãozinho, olha, e coloca aqui, tá? Segura um pouquinho aí, né? Ó. Se você tiver uma pinça, você enrola com a pinça. Só que eu não vou procurar a minha pinça agora, tá? Então, eu vou fazer na mão mesmo, porque tem gente que não tem pinça em casa, né? Olha. Então, aí vai enrolando, ó. Enrolando, quer dizer, não é enrolando não. Enrolando, ó. Tá? Vai botando um pouquinho de cola. E continua enrolando, ó. Tá? Enrolando, ó. Enrolando, aqui. Vou cortar aqui, porque eu não vou usar toda. Por isso que eu tô dizendo, o tamanho aí, vocês que decidem. Ó. Aperta aqui. Tá? E aqui você tem, olha. Tá? Se você não quiser usar o... Ou esse negocinho aqui da bolinha, da árvore de Natal, vocês podem estar fazendo com o próprio EVA e colar aqui. Tá bom? Então, é... É... Finalizamos aqui a nossa arvorezinha, tá? Que eu gostei muito. Certo? E agora, eu vou dar o recado a vocês, menina. É... Quem quiser participar do meu grupo do WhatsApp, vou deixar aqui no primeiro link fixado, o convite, o link convite, pra quem quiser participar do grupo do WhatsApp. É só você apertar no link, você já vai direto pra o meu grupo, tá bom? Por que que eu tô dizendo isso? Porque, meninas, eu tô fazendo um sorteio de uma máquina overlock, tá? Aquelas máquinas semi-industriais. Ela é pequenininha assim. Quem é costureira sabe qual que eu tô falando. É... Quem quiser conhecer a máquina, ver a foto dela, tem que entrar no meu grupo do WhatsApp. Pra participar do sorteio, é 20 reais o número da rifa, tá bom? Então, eu vou tá sorteando e o envio é por minha conta. O teu frete, eu pago, tá bom? Então, entra lá. Quem quiser participar, o grupo, meninas, é de artesanato. Você entra, é... Posta lá os seus trabalhinhos, comenta os trabalhos das meninas, tem uma aproximação melhor comigo, tá bom? E esse era o recado que eu tinha pra dar a vocês. Boa sorte a todas que participarem. Um cheiro no coração de cada um. Façam aulinha aí, meninas, no grupo. Beijo e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.